Senhores participantes do torneio Pora 15, eu como organizador marinal, quero agradecer cada um presente. Vai amigo, muito obrigado vai amigo. Grande campeão, mineiro de penaltina, já falei dele no segundo lugar. Muito obrigado e que Deus abençoe cada um dos participantes. Diretamente e indiretamente. Muito obrigado, parabéns para vocês. Parabéns para a Bora 15 e pela sua organização, pelo sujeito de tudo e a gente, tá? Obrigado por tudo. Parabéns, parabéns no mundo. Valeu.